Chamada do Comando Invencível Damas e Cavaleiros Mais cavaleiros que damas, eu poderia ter a atenção de vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Liberty Belly, sua presidente legitimamente eleita. Como muitos de vocês sabem, o presidente Roosevelt pessoalmente pediu para esse esquadrão ser formado, para salvaguardar as coisas no front. Seu desejo é que todos os homens misteriosos da América pertençam a uma única organização central? Estou orgulhosa em ver que a maioria de vocês respondeu por estar aqui esta noite. Creio que seria melhor começarmos com uma chamada. Sandy, o garoto dourado. Pantera. Homem borracha. Aqui, lá em todo lugar. Onda aérea. Presente, libertem dela. Bobo da corte. Aqui, com meus sinais tocando. Homem robô. Presente. Mulher gavião. Aqui. Gavião negro. Também aqui. Senhor destino. Aqui. Como Kent Nelson, fico feliz em dizer. Superman. E aqui. Robin, o menino Prodi. Digo, apenas Robin. Robin aqui. Obrigado. Batman. Estou aqui. Guardião. Aqui por enquanto. Tarântula. Aqui, espírito. Starman. Aqui. O espectro. Eu estou aqui. Mulher maravilha. Aqui. Dr. Dr. Meia-noite. Presente. Johnny Quick. Aqui, me coçando pra ir. O lanterna verde. Aqui. O átomo. Uau. Aqui. Você parece distraído com algo. Átomo. Lady Fantasma? Aqui. Agora eu entendi. Johnny Trovoada. Entender o quê? O bomba humana. Quase não consigo escutar sua voz através do seu traje. Caçador. Aqui. O vigilante. Logo aqui, armado pra burro, madame. O arqueiro verde. Aqui. Ricardo, pare de coxijar. Ricardito. É aqui. Wing. Eu tenho a honra de estar presente, senhorita. O Vingador Escarlate. Aqui. Sideral. Definitivamente aqui. Faixa. Como o Sideral diz, definitivamente em cena. Senhor Incrível, o homem dos mil talentos. Aqui, me sentindo grande. Sargon, o feiticeiro. Aqui. Mister América. Aqui. O chicote. A seu serviço, senhorita. TNT. Aqui. Não fique se mostrando, já vai conseguir. Dão o dinamite. Aqui, orgulho disso. Condor Negro. Aqui. O abelha vermelha. Presente. Rei. Aqui, pra colocar um pouco de luz sobre o assunto. Flamejante. Aqui. Dê fleche. Aqui. Zatara, o mago. Etnessar. Ou deveria dizer, presente. Comandante Gladio. Presente e contabilizado. Hão. O outro caçador? Aquele ali já respondeu. O verdadeiro caçador está logo aqui. O outro 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 caçador está logo aqui. Obrigado.